Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo a pedido do meu amigo e aluno Mark Ransholm. Sim, vou fazer um vídeo que ele pediu sobre como mixar as músicas no live, como mixar uma track para a outra. É bem simples, o procedimento é super básico, uma vez que você faz esse procedimento as músicas já vão estar no tempo. Ok? Então nós vamos acompanhar, eu peguei essa semana um programinha que faz a captura direto da tela do computador, então vocês vão poder ver fácil essa dica que eu vou dar hoje e o mais legal também é que, além de eu ter feito esse vídeo produzido para o Mark, vai servir para todos vocês pois eu coloquei aqui no canal do YouTube e espero que vocês gostem. É uma dica super simples, mas que muita gente não sabe. Vamos lá? Então, para o computador! Agora é só iniciar o live e a primeira coisa que você deve fazer é colocar o BPM que você vai trabalhar Bom, no caso eu vou pegar tracks aqui de Electron House e então eu vou colocar 128 BPMs Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 130 porque tem uma outra dica para vocês Eu vou pegar tracks que estão em 128 e vou colocá-las em 130. O que acontece, normalmente quando você coloca uma wave no live Se o BPM está muito acima ou muito abaixo do BPM original da track, a tendência é ir estragando o wave Ele vai estragando, ele não consegue manter a qualidade da track. Então eu vou pegar aqui no caso uma track de 128 e vou colocar aqui para 130 Bom, eu joguei aqui a track direto no canal de áudio. É uma track do Icox vs Alan R E você pode ver que o ponto 1 aqui está começando em qualquer lugar da track. Se eu der um play você vai ver que vai começar exatamente desse ponto amarelo Tá vendo? De qualquer lugar Então o negócio é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um zoom aqui nessa wave Antes disso, você viu que ele colocou o BPM 127.99 A gente vai arredondar ele para 128 que é o BPM original Isso já ajuda a manter a track no beat Então como eu estava falando para vocês que eu vou trabalhar a 130 BPM E a track está a 128, para ela não perder tanta qualidade eu vou usar essa resolução aqui que é a High Q De High Quality Que ela tenta manter a qualidade da track e aqui também onde está bits eu coloco complex E ele também deixa a qualidade da track melhor sem alterar muito Bom, aí ó, esse ponto 1 aqui eu vou arrastar ele para a primeira batida do kick Aqui ó, um zoom bem dado Coloquei aqui na primeira batida da track Como é que a gente vai fazer para saber que está no tempo? Bom, aqui tem essa ferramentinha Onde está a minha seta Aqui ó Que é o click Ou metrônomo Ok, então nós vamos ligar o metrônomo E disparar a track a partir do metrônomo ligado Vamos lá Bom Já dá para perceber claramente que eu consegui colocar ela no tempo, certo? Olha lá Ela está batendo certinho o kick com o click Vamos ouvir um pouco Ok Bom, feito esse procedimento A gente vai A gente já colocou uma track aqui nesse canal de áudio Que a gente pode chamar de canal 1 Ok E agora a gente vai abrir mais um canal Que é o canal que a gente vai usar para mixar com essa track O atalho é CTRL T para abrir um canal de áudio Então, para quem não sabe, é esse o atalho Mas você pode clicar com o botão da direita e ir aqui no Insert Audio Track Bom, aí a gente vai escolher uma música Para mixar Vamos pegar essa track Ele vai pegar a track e vai abrir aqui, né? Onde está abrindo, vai abrir a Wave Automaticamente eu já vou colocar High Q E já vou colocar Complex Porque a gente está trabalhando acima do BPM original da track Bom, uma vez carregado A gente vai fazer o mesmo procedimento Que é você colocar, achar o ponto 1 da track E colocar no ponto 1 aqui Dessa agulha Eu costumo chamar esses pontinhos de agulha Como se fosse agulha Então, eu vou dar um zoom aqui na track Ele quase acertou o ponto 1 Está um pouquinho depois, olha lá Se você perceber, olha lá Está fora Está fora Olha, se você arrastar já direto Já coloquei no tempo Já está no tempo Bom, legal Uma vez no tempo É muito importante você pegar cada uma das tracks Que você for colocar no live E você conferir o começo e o final Isso é muito importante Então, no final, você vai pegar aqui em cima de alguma agulha Onde tem o kick Aqui é o kick Então, aqui é o kick, olha Eu vou dar um zoom E só verificar, olha Você pode ver que ele está um pouquinho Para frente, olha Do ponto forte mesmo da wave, olha Eu Dei uma arrastadinha de leve para trás Que na hora você vai sentir a diferença Na hora que você estiver mixando Você vai ver que não vai sobrar O kick Espera aí Puta que pariu Dei uma arrastadinha de leve para trás Dei uma arrastadinha de leve para trás